Eu quero que me tire um nome na sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque ainda estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua fossa quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone voltar Você vai piscar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Segundas a soler Você vai ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua fossa quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone voltar Você vai piscar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Eeeeeeeeee Tchau